Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esse meu vídeo conversando um pouquinho com vocês sobre o cupom da vez. Se você daqui tá aqui, provavelmente você já tá buscando mais informações sobre esse aplicativo. Se você nunca ouviu falar do cupom da vez, tá mais do que na hora de você saber o que ele é pra você também poder utilizar e utilizar os benefícios aí que ele traz, né? Mas eu também tenho alguns alertas pra compartilhar com vocês, galera, que vocês precisam saber antes de se cadastrar. Então, fiquem comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo na descrição do meu vídeo, tá? Então, se você assistiu o vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo. Bom, pessoal, o cupom da vez, ele é um aplicativo de renda extra. Por isso que a galera tá amando ele, porque você consegue faturar uma renda extra aí apenas utilizando esse aplicativo que é no seu celular. Basta ter um celular com internet, você já consegue utilizar ele, tá? Sabe cupons de desconto que tem nas lojas online, que, enfim, você vai comprar lá uma... Vai fazer uma compra e na hora de finalizar, você usa o cupom e ganha aquele valor em desconto, certo? Esses cupons sempre têm um prazo de validade. Quando eles estão vencendo, eles vão lá pro aplicativo do cupom da vez pra que as pessoas que estejam cadastradas ali possam resgatar aquele cupom e gerar um novo cupom de desconto pras empresas. As empresas resolveram pagar pessoas pra fazer esse serviço porque, apesar de ser muito simples, é trabalhoso. Então, pagando várias pessoas simultaneamente pra fazer isso, pra eles se torna muito mais prático, muito mais fácil, né? E, através desse aplicativo do cupom da vez, você consegue faturar aí de 600 até uns 1.400 reais por mês. Então, vai ser uma excelente fonte de renda extra apenas utilizando seu celular, tá? Vocês viram que eu dei um mínimo e um máximo pra vocês, galera? Porque isso, o valor que você fatura vai depender totalmente de você, de quanto tempo você passa no aplicativo, quantos cupons você gera ali por dia. Não espere gerar um, dois cupons por dia e ganhar tudo isso. Obviamente não, tá? Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. O aplicativo funciona 24 horas por dia, então aproveite qualquer tempo livre que você tiver pra utilizar ele. E funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Se você ainda tá com receita de se cadastrar, eles dão aí uma semaninha de garantia pra você. Então, você tem uma semana pra testar o aplicativo. Se não gostar, eles devolvem todo o seu dinheiro de volta. Mas é claro que eu tenho alguns alertas pra compartilhar com vocês. O primeiro é, dá sim pra sacar o dinheiro diariamente, tá? Eu sei que vocês devem ter visto aí na internet, muitas pessoas que conseguem, outras dizem que não conseguem, que é mentira. Mas é que tem que fazer o mínimo, tá, galera? Então, fazendo o mínimo ali, você já consegue sacar todos os dias. Segundo alerta é que você não vai ficar rico com esse aplicativo, tá? Se você tá entrando nele achando que vai ficar rico, já te adianto que não. Ele é aplicativo de renda extra, o máximo que você vai tá fazendo aqui é R$1.400, mas vale a pena, né, obviamente. Se você vê alguém falando que ficou rico com esse aplicativo, cuidado que pode ser golpe, falando em golpes. Eu vou pro terceiro alerta, que é a mais importante de todos, que é aonde você vai se cadastrar nesse aplicativo, porque tem muito golpe por aí, galera. Muita gente que criou um aplicativo falso com nome parecido, links falsos, que você só vai perder seu dinheiro. Por isso que pra ajudar vocês eu deixei o link do site oficial na minha descrição e esse é o único lugar que te permite se cadastrar no cupom da vez oficial, tá? Em mais lugar nenhum. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, galera, e ajudado vocês a decidir se realmente querem se cadastrar no cupom da vez ou não. Realmente vale a pena, eu tô aqui pra recomendar pra vocês. Tchau, tchau!